Uma pergunta que o pessoal tem feito com frequência Aline, como que é estar de volta, Mr.Duck? Que sensação que é? E é uma sensação boa! Play é na quinta-feira, mas olha que dia lindo! E, sabe o que mais? É feriado aqui na Europa Na verdade, nem sei que feriado é, você sabe? É ascensão A gente chegou semana passada E a gente já tem evento gostoso com os amigos Na verdade, tá rolando um festival de food trucks Num parque muito legal E a gente vai lá comer Claro que o primeiro vlog de Amsterdã, da Ali Tinha que ser sobre o quê? Sobre o quê? Comida! Mas, Aline, o que você está fazendo dentro do bunjinho? Cadê sua bicicleta? Boa pergunta, não tem ainda Por causa do evento Essa área aqui da entrada do parque está toda lotada E a gente está andando na irregularidade Em cima da faixa de bicicleta Normalmente não é bom fazer isso Não recomendo Mas hoje está tranquilo Você vai andando assim de filhinha Todo mundo bem no canto E deixa as bicicletas passarem do lado Essa ponte aqui é tão linda Eu sou apaixonada por ela Uma época, um dos escritórios legais Que eu trabalhei aqui em Amsterdã Era aqui dentro desse parque Aliás Era esse prédio aqui Essa área aqui chama Westerhalsfabrik É tipo um gasômetro antigo Então tem esses prédios meio industriais Estilo holandês Assim super lindos E direto vários eventos que acontecem nesse parque São aqui Também cheio de restaurante Cafézinho, sorveteria boa E aí E aí, você tá feliz? Comendo hamburgueiro holandês. Tá gostoso? Matar a minha vontade de comer bitterball, que é uma das tranqueiras gostosas que tem. As bolinhas fritas encheadas, normalmente com carne de vaca, boi, mas varia. Essa tinha uma de trufa que tava ó, boa. Já fui muito festival de food truck na vida, mas nunca num tão grande como esse. Eu não sou capaz de fazer uma escolha do que comer, tô deixando tudo a cargo do RD. O que a gente pegou? É um sanduíche de barriga de porco. Rafa! As músicas aqui tão muito boas. Tem muitas bandinhas tocando ao vivo e elas tão muito legais. Desgraçados, a galera tá tipo tostando no sol, porque né holandês quando faz sol não perde tempo. E aqui que eu fui desesperada, tive que pegar protetor solar emprestado. Porque assim, quem que muda da Califórnia pra Holanda e traz protetor solar na mala? Minha mãe! É seguro! Assim me ensinam, amigo! Esse festival acontece há uns 5 anos, eu nunca tinha vindo. Tava bem gostoso. Uma pergunta que o pessoal tem feito com frequência. Aline, como que é estar de volta Amsterdã? Que sensação que é? E é uma sensação boa! A cidade continua bonita, mudou muito pouco. Sabe aquela coisa assim tipo, ó meu, esse avião eu sei pilotar. Você sabe chegar nos lugares, não precisa olhar no mapa, consegue se virar. Você nem entende como as coisas funcionam. E isso é muito prático. Outra pergunta que me fizeram, mas Aline, por que que vocês voltaram? Não gostaram de São Francisco? Cara, não! Eu amo São Francisco. Do mesmo jeito que eu também amo Amsterdã. Eu acho que são duas cidades fantásticas, por motivos diferentes. Mas afinal, por que que a gente voltou então pra Amsterdã? A empresa em que eu trabalhava fechou o escritório em São Francisco. O nosso serviço não permitia trabalhar em outro lugar. Precisava sair do país. Tem que sair do país. A gente nem discutiu pra onde. É óbvio pra onde a gente voltou pra casa. Ou seja, não foi exatamente uma escolha. Mas ainda bem, porque se tivesse que fazer essa escolha, eu não sei qual escolha eu faria. É bom, às vezes, quando a vida acontece assim. Você fala assim, beleza, aconteceu isso. Tinha que ser assim. Não podia ser de outro jeito. Né? E a bebê, como que tá com a mudança toda? Tá adaptada, Aline? Meu, o bebê tá mudando mó bem. Ela se sente em casa muito facilmente. Embora o holandês dela não esteja a grandes coisas pra ela se comunicar. Mas isso também é uma questão de tempo. E na real, a estrutura de Amsterdã pra crianças é muito boa. Eu sei que você também tá louco pra saber o que vai acontecer, afinal, com o Alisson Francisco. Seguinte, o canal permanece. Obviamente, vou mudar de nome. Não, não vai ser Ali Amsterdã, que muita gente sugeriu. Mas eu não vou vincular o canal a um lugar. Não é porque eu tô pensando em mudar logo, não. Mas é porque eu consigo, com isso, me dar liberdade pra falar sobre outros lugares e também sobre outros assuntos. Eu não preciso falar só sobre viagem. Então, a partir de agora, você pode ver aqui embaixo que é o Ali Líquel. O link é o meu sobrenome. O canal continua como Ali Líquel. Instagram, Facebook e Snapchat também. Vou mudar o nome. Deixar o link aqui embaixo. Por acaso você ainda não me segue, adiciona. Os vídeos de São Francisco também vão continuar aqui no canal. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse primeiro vídeo na linda Amsterdã. Não esquece de dar um like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, já dá um subscribe no canal. E a gente se vê na próxima. Tchau! Pausa! Interrupção nesse vlog. Mas só porque eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Tá vendo essa loja aqui? A coisa que eu mais senti falta todos os dias, enquanto eu tava em São Francisco, era de andar de bicicleta. E, e, muito, muito especial. Porque justamente ontem eu vim aqui na loja, eu comprei minha bicicleta e ela ficou pronta. Eu vou lá retirar e eu queria compartilhar isso com vocês. Não é linda? É linda? Eu quero uma dessas. Você não tinha visto ela. Não? Gostei mais do que eu imaginava. Tchau! 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 Tchau!